E aí, cara, a gente foi crescendo gradativamente ali, só que eu sempre fui o tipo de pessoa, cara, meio maluca. Tipo assim, dá uma ideia na minha cabeça, porra, vou fazer isso. Ah, vou fazer aquilo outro. E eu sempre acreditei nas minhas ideias, na minha cabeça vai dar tudo certo, irmão. Só que não é muito bem assim que funciona. Então eu planejei um processo de expansão ali para o Santa Entrega, que chamava, né, a loja de delivery. A gente expandiu para outra cidade, que era Barra Mansa, onde eu tinha do lado. A gente mudou de loja, só que o caixa não foi mantendo, porque você vai botando muito dinheiro aqui e aqui, começaram as coisas a ficarem ruins também. E aí nessa mesma concepção que eu falo, pô, foi tão maneiro que a gente não migrou direto para outra cidade. Meus pais eram tão parceiros na época, que eu deixava um freezer dentro de casa, meu pai pegava as bebidas, ó, pai, só um pedido aqui. Ele pegava as bebidas, botava no carro e ia entregar. Cara, seu pai é da hora. Era assim no início. E aí quando a gente abriu a outra loja, eu coloquei meus pais para tocarem também e foi tudo fluindo. E aí, cara, beleza, passando o tempo, eu falei, cara, pô, show de bola, estou ganhando dinheiro aqui, quero fazer outra coisa. Nunca foi uma pessoa que consegui focar 100% em algo. Eu sempre via muita oportunidade, qualquer coisa no dia a dia, eu vejo uma oportunidade para ganhar dinheiro e falo, cara, vou fazer, vou fazer. E esse é um erro muito grande. Às vezes a gente quer abraçar o mundo e a gente acaba não tendo energia para poder conquistar tudo aquilo que a gente está almejando, principalmente se a gente tiver no processo de escala das nossas empresas, né? E aí, cara, beleza. Conheci o marketing digital. O Cris me apresentou a questão dos seguidores, tentei fazer. O Cris também? É, relemando. Caralho, loucura. Me apresentou a questão dos seguidores e eu falei, cara, porra, maneiro para fazer. No início, não deu tão certo, só que eu tinha um conhecido meu que já fazia bastante dinheiro com isso, que também trabalhava junto com ele. Eu falei, caralho, cara, porra, esse cara podia me chamar para poder fechar junto, né? E até que chegou o dia que ele falou assim, porra, Pedrinho, vamos montar uma empresa? Vejo que você é correria para caramba e tal. Eu falei, ah, vamos. Cara, beleza. Primeiro mês ele já tinha tudo estruturadinho. No primeiro mês que a gente tinha de empresa, a gente conseguiu faturar 350 mil reais. Caralho, bom pra caralho, hein? Muita, porra, aquilo pra mim eu falei, caralho. Tô bilionário. Já era, meu irmão, vai dar agora e esquece. Já gastou tudo no outro dia. Quase. E aí, não tinha até então, em relação ao digital, esse sentimento de empresa. Por mais que eu ganhasse, se eu não tivesse um custo de vida alto, eu pegava, ah, pô, tá faltando alguma coisa na loja? Eu pegava meu dinheiro e botava na loja. Ah, tá faltando isso, mais um outro dinheiro. Cara, eu abri um laboratório de análise clínica veterinária, pô. Que loucura. Não, escritório, porra toda. Saí com 15 dias, pô. Loucura. E aí, esse dinheiro... Cara, você foi meio de cabeça, irmão. Não, era maluquice. E aí, com isso, eu ia distribuindo dinheiro para outras fontes de renda e, cara, nunca sobrava no meu bolso. E, cara, como o digital começou a me dar uma fonte de renda muito maior, falei, cara, beleza. Eu vou pegar, vou focar no digital, que é o que me dá mais dinheiro e o restante eu vou deixando, vou mandando para as pessoas tocarem ali que vai dar certo. Cara, conclusão. Bom, as lojas começaram a decair, porque eu não estava de frente, porém o digital, porra, foi dando bom. Eu falei, ah, foda-se. Vou seguir aqui no digital, vendi as duas lojas e continuo no digital. Beleza, gente. Fazendo uma grana. E aí, você... Cara, esse é um dos maiores erros das pessoas. A gente começa a fazer um dinheiro, a gente acredita que esse dinheiro que a gente está fazendo, ele vai ser eterno. Que não vai ter problema nenhum. Dentro de, ah, porra, mês que vem. Meu irmão, ganhei 100 mil hoje. Caralho, mês que vem eu ganhei 100 mil de novo, irmão. Não vai, filho. Vai dar merda. Você vai se fuder. Pode ser que você ganhe 500, pode ser que você vá a zero, porra. E aí, você vai elevando o seu padrão de vida, porra. A marca de roupa, ela muda. O restaurante que você vai comer, muda. A balada, irmão. O combinho que você comprava ainda aqui, ó, pombaldinho de cerveja. Você já vai pedir logo dois, três, quatro, como para impressionar a mulher. Então, assim, tudo vai mudando. E, cara, eu não conseguia ter tanto controle. Até que, depois de quatro, cinco meses, mais ou menos, As coisas já começaram a ter dificuldades, como todo projeto, né, de digital. E eu não conheci nem renda extra. Só conheci o seguidor. Para mim, aquilo ali era o marketing digital da vida. E aí, por mais que a gente tenha feito ali dois milhões e pouco, Esse dinheiro foi todo pro ralo. Todo pro ralo, todo pro ralo, todo pro ralo. E aí, a gente chegou em dezembro, eu falei, caraca, cara. E aí? Já não estava dando bom mais. Mas as campanhas que a gente subia não dava ROI, estava tudo errado. Eu falei, cara, preciso ver um novo produto. Só que eu sempre fui o tipo de pessoa que, ao mesmo tempo que eu queria ter tudo, Eu ia atrás de tudo. Então, eu pesquisava muita coisa. Eu via muita gente no mercado. Acompanhava. Você não era parado, né? Não, nunca fui, cara. Sempre a atividade. Esse é o segredo, irmão. Você corre, corre, corre. Uma hora vai acontecer a tal sorte que todo mundo fala no mercado. E aí, qual que foi a minha maior preocupação? Cara, ali no seguidor, a gente não conseguia ter um LTV tão grande. Porque por mais que as pessoas compravam, eu não tinha tantos produtos assim pra oferecer. E além do que, não ia dar tão certo. Falei, cara, pô, beleza. Eu quero um produto que eu tenha um LTV maior, que eu consiga trazer mais ganhos ao longo do tempo, oferecer diferentes produtos. E aí, eu comecei a enxergar no mercado tudo o que foi acontecendo ao longo do tempo. Todo o movimento do mercado. Por quê? Eu comecei a enxergar que, pô, as mesmas pessoas em 2019, que estavam trabalhando ali com as pirâmides e tudo mais, elas começaram a ir pra outros mercados. E eu fui enxergando. E um dos mercados que eu fiquei mais... Pô, obrigado, tem que molhar a palavra. Molhar o gogó, pai. Você é doido? E aqui a pirâmide tá boa, tá? Não é pra nada não, viu? Pô, sabe? Já manda mais uma lá, pai, porque tá boa pra caralho. Coisa linda, irmão. E aí?